Novo Parque, foi entregue hoje o último trecho das obras de pavimentação da BR-235 na Bahia, conhecida como Rodovia do Vaqueiro. As obras que trarão mais desenvolvimento para o Estado vão beneficiar mais de 2 milhões de pessoas. Em Campo Alegre de Lourdes, o ministro dos Transportes, Renan Filho, fez a entrega do último trecho das obras de pavimentação da BR-235 na Bahia. As intervenções foram realizadas em 45 quilômetros de extensão, com investimento federal do Novo Parque de cerca de 117 milhões de reais. O empreendimento trará mais desenvolvimento para a região, integrando o norte baiano com os estados do Piauí e de Pernambuco. Fazer esses investimentos hoje garante que o cidadão saia de Campo Alegre, se quiser ir pela 235 até o litoral, vai passar por Itabaiana e vai chegar no litoral, nordestino, na capital do Estado de Sergipe, lá na cidade de Aracaju. Hoje, com asfalto, Jaques, Rui e Jerônimo, são 10 horas e 30 para ir a Salvador. Sem asfalto era mais de um dia de viagem. Quem vai investir numa cidade em que não tem como escoar a produção? Quem vai gerar emprego para quem mora lá? Essas coisas, todo mundo sabe que é muito difícil. Por isso, quem morava em Campo Alegre de Lourdes, antes desse asfalto chegar aqui, sentia que essa cidade era fim de linha. Era fim de linha. O sujeito só ia a Campo Alegre de Lourdes ou se morasse lá, ou se tivesse algum compromisso inadiável. Dificilmente alguém iria para Campo Alegre para fazer uma visita, para ir numa festa, para fazer um investimento ou para conhecer a cidade. E isso, certamente, trava o desenvolvimento daquela cidade. Quando nós entregamos uma estrada dessa, a sensação nossa é de alegria, mas é também de responsabilidade. Sabe por quê, prefeito Enilson? Porque nós precisamos da conta, da quantidade de projetos que estão em nossas cabeças para utilizar essa estrada, convidar empresários, fazer com que os estudantes possam sonhar em concluir seu curso no nível fundamental, no nível médio, para chegar na universidade, para chegar nos institutos federais. Não é só uma estrada, não, ministro, você está certo. É um pacote de ações. Também na Bahia, nesta segunda-feira, foi assinado ordem de serviço para asfaltamento em 12 quilômetros da BR-020. A obra vai facilitar a ligação com o Piauí por meio da BR-235. E para saber quais obras e ações do governo federal estão sendo realizadas no seu estado, basta acessar a plataforma Comunica BR.